Oi gente, tudo bem com vocês? E aí pessoal? Começando mais um vídeo experimentando guloseimas antigas Tem uns negócios bem antigos aqui Bem antigos Pé de moça é antigo? É Eu não lembro de pé de moça, não é da minha época, é da sua Pé de moleque, não sei se veio depois de pé de moleque Acho que sim O tradicional é pé de moleque Pé de moça é muito gostoso porque Ele é macio Não é duro Isso daqui eu lembro da época que eu ia pra escola Eu era bem pequenininha Meu irmão gostava esse de queijo Meu irmão gostava do de presuntinho Eu não gostava de nenhum Presuntinho era uma bolachinha, né? É, vai, eu vou abrir todas as embalagens E voltamos pra experimentar Gente, pedi pra produção abrir uma embalagem Qual será que foi a que ele abriu? Esse Esse Ele destruiu toda a caixa Vamos começar experimentando Experimentando não, né? Comendo o salgadinho O queijinho Será que ainda tem o mesmo sabor De mil? Ah, diminuiu bastante o tamanho Ele era maior o O Negocinho Ah, mas vem Não, vem bastante Quase cheio 1950 Nossa É desde a época do meu pai Um pouquinho antes de você nascer Que? Não tem cheiro de queijo Não Não tem o mesmo sabor É, eu não sei Eu não lembro Não tem o mesmo sabor de antes Eu também não lembro muito bem Mas na hora de comer Se o sabor é o mesmo Você vai lembrar Da infância Só tá com gosto de biscoito Não tem muito sabor de queijo, não Não tem nada de sabor de queijo Muito pouco Só se Lá não tá escrito sabor queijo Tá escrito Salgadinho Queijinho Às vezes é o formato Então é saborzinho Queijinho Três Sem saborzinho É uma bolachinha Três É, três Uuuuh, produção Nossa Eu quero saber Quem foi que abriu isso daqui Eu não fui Não Gente, aqui em casa tem Eu e produção Se não foi eu, foi quem? Eu não Foi você Eu não como bubalu Então fui eu É Você que come Eu a vi antes Eu tava com muita saudade De bubalu Vamos experimentar o pé de moça Vai Olha o que é macio Esse tá meio duro Molinho, ó Ah, é o meio tá molinho Ó O que é pé de moça? É um pé delicado Delicado como o meu Mas o que que vem nele? Ah, amendoim Ah, leite condensado Açúcar Gordura Veget Aí coloca leite condensado Aí mexe Daí não dá o ponto Do pé de moleque Deixa molinho É bom Eu não gosto de doce com amendoim Mas Alguma coisa me Atrai nesse pé de moça Eu vou dar quatro É porque É do moço forte, ó O moco forte Gente, pé de moça E coloca o moco forte Um baita de um homem Aqui, ó Poderia ter menos amendoim E mais caramelo Aí eu daria cinco Muito bom Isso daqui é do tempo da vovó Nossa, isso eu sempre via Mas nunca comia Passas cobertas com chocolate Eu não gosto de uva passa Ah, não gosto de nada Não é que eu não gosto Se dá pra escolher Não comer Eu prefiro não comer Mas não é igual Camarão que eu não como De jeito nenhum, sabe Tá, para de enrolar Tá bom Eu tô querendo ver De quando que é Pão E a pão Acho que vai embora Acho que não Já foi Ah Eu vou fazer um estoque de De nada Você não vai fazer estoque de nada Toma Só? Só É experimentar Nem encher barriga não É o mesmo sabor de antes Nossa, muito bom É uva passa com O chocolatinho pan Quando eu era criança Eu adorava uva passa Eu lembro Só que acho que eu comi muito E enjoei Eu não gosto mais de uva passa Muito bom Cinco E o chocolate da pan É sempre aquele sabor Único Único Eu vou dar nota dois Sim Ué Eu não gosto de uva passa Eu vou dar nota alta É mesmo Cinco Dois Esse daqui eu já sei o sabor Mas a gente vai experimentar aqui Sabor tutti frutti Vamos ver se tá vindo bastante Líquido Verdade Ai Nossa Vem bastante ó Ah Melei toda Toma Babou tudo Não tem o mesmo sabor né Hum Não 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 venceu não né Nossa Tá com sabor diferente É mesmo Tá estranho Gente Antes Esse chiclete Era o melhor do mundo Não Não tá ruim Não tá então Não tá ruim Mas não tá com Tá diferente Com o mesmo sabor Mas eu gostei Mas você viu que o líquido antigamente era bem grosso E agora você viu como tá meio transparente Ele não tem mais tanto sabor Não mas era Não era líquido assim Não era líquido Só que ele era bem grosso Era um rosão Eu lembro quando era criança Não lembro muito bem Mas eu gostei Eu vou dar nota quatro Porque não tem o mesmo sabor Mas é gostoso É o sabor que tá bom A gente tem que lembrar a infância Balinha de hortelã garoto Esse tinha que ter a data Porque esse daqui é bem antigo Embaixo tá até descascando Acho que isso daqui é bem antigo mesmo Olha aí Ó Igualzinho Nossa que nostalgia Essa balinha Lembra muito a infância O cheiro igualzinho Nossa igualzinha Igualzinho Eu mordi um pedacinho Continua boa Ah isso não tem muito o que falar É hortelã Balinha de hortelã Idêntica Não mudou nada Nem o tamanho Nem formato Nada Cinco Cinco A garota tá de parabéns Quem gosta de bala de hortelã É Não muda nada Bolete Gente É bala com chiclete no meio Isso daqui também É muito antigo Eu gostava do Big Ball Quem lembra do Big Ball Que era uma balinha de chiclete também Era a melhor de todas O Big Ball Vinha numa embalagem meio transparente ou não É meio Um pouco transparente Só que era embalado Tinha Isso aqui dos dois lados Ah é E aí era escrito colorido Verde, laranja e vermelho Se não me engano Nossa aquele era o melhor E era rosinha A balinha Essa é vermelha Não tem cheiro Nossa tá com o mesmo sabor Esse aqui também Bolete Nossa não mudou nada Esse aí também Eu lembro disso Igualzinho Não vou esperar chegar até o chiclete Mas dá pra ver que aqui dentro tem Ó Bem no meio Nossa cinco E a bala A balinha é boa A bala é muito saborosa Cinco Pior que não tem sabor de morango Tem sabor meio que de chiclete né A bala também Um morango Chiclete morango parece É Muito bom Muito bom Esse chiclete Eu acho que é o meu Olha mudou Mudou O preferido Vinha numa caixinha Era caixinha Ah olha o que fizeram Acabaram com a embalagem de chiclete Ah não tem graça O mais legal era a caixinha A caixinha era muito legal Muito Viu se o formato tá igual O tamanho tá igual O formato tá igual Mas aqui eu tô vendo que tem corzinha Antes não tinha Era branquinho branquinho Tem umas pintinhas Nada a ver o sabor Ah que decepção Era o chiclete que eu mais gostava Um doce O sabor mudou Mudou totalmente Fome? Não tem gosto de frutos aí Tem Tem um pouco Eu não senti gosto de tutti frutos É mais perfumadinho assim Ah não Até a casquinha Eu acho que o outro era mais duro né A outra casquinha era totalmente diferente Vou dar nota dois É a mesma coisa que Não Nada a ver Mesma coisa que o Babalu Ah tá É gostoso É gostoso Mas não Mas não tá igual antigamente É não lembra a infância Cinco Então você não pode dar nota alta É porque eu gostei Não tô comparando com antigamente Tô falando se tá gostoso ou não Aí eu decepcionei Então dois Cinco O melhor É o moco forte Não O melhor de todos é a pastilha de hortelã Moco forte E o pior Esse É o piraquê Piraquê pra você O pior Pra mim é a uva passa Deixem nos comentários Que eu quero saber Se vocês lembram Da bala, chiclete Big Bowl Não sei Pô Olha o que que eu achei Não Não é pra esse vídeo Esse daqui é antigo também Não é Ai gente Ele pegou isso aqui Não é pra esse vídeo Agora que mostrou Tem Tem que comer Ela tá escondendo Fofura assado Sabor presunto Eu não sei se isso é antigo Tipo fandangos É o fandangos de presunto Nossa eu vou gostar Vamos ver O fofura eu já comi Eu gosto Aquele palitinho Que eu não lembro o sabor Acho que é queijo Esse de presunto Eu nunca comi Nossa quanto E o cheiro Deixa eu ver Cheiro de fandangos Eu senti Cheiro de perda Tem mesmo Cheiro de fandangos de presunto Igualzinho O sabor é diferente O sabor é diferente Mas eu vou te falar Entre o fandangos fofura Eu prefiro o fofura Eu prefiro o fandangos Porque é mais suave E aqui você sente até o sabor do milho Que é salgadinho feito de milho Isso é verdade Sente bastante sabor de milho Sabor de milho E um pouquinho de presunto Então ficou maravilhoso Eu prefiro o fandangos Mas é muito bom também Cinco Cinco Bom já demos o nosso melhor Já falamos qual é o melhor Continua Pra mim sendo a balinha Que tá idêntica até hoje Você mudou? Não Mocou forte Tchau gente Até o próximo vídeo Tchau pessoal Tchauchau Tchau 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 Tchau